Se bem que um outro foi preso, viu? Foi o ladrão que estava fazendo o tour dos furtos das integrações. Uma dona de casa e uma estudante universitária tiveram os celulares roubados nas estações do barro e de afogados. O suspeito, melhor, o ladrão, foi pego pela população que quase mata ele debaixo de porrada, tá certo? Ele assistiu de graça ao show da banda Lapada e acabou preso. Vejam aí. É possível que o suspeito tenha realizado uma espécie de tour do roubo. Isso porque pelo menos duas vítimas, furtadas em terminais de passageiros diferentes, identificaram o homem. De acordo com testemunhas, Alessandro Oliveira do Nascimento, de 45 anos, foi detido após cometer o último furto. Foi na integração do barro. A vítima foi esta universitária de 20 anos. O suspeito aproveitou o empurra-empurra na hora do embarque no ônibus e puxou o celular da jovem. Ela percebeu e começou a gritar. O tumulto de gente, assim, quando ele meteu a mão no meu bolso e puxou o celular. No que ele puxou, eu me virei, aí gritei ladrão. E ele já tinha dado de costas para seguir, mudar o rumo, né? E eu gritei ladrão, aí ele falou, não, eu não sou ladrão, eu disse, você me roubou. Ele disse, eu não roubei você, não. Aí, nisso, as pessoas foram em cima, os passageiros, foram em cima dele. E no que abordaram ele, ele estava com o meu aparelho celular. Por pouco, o suspeito não foi linchado. É, isso. Ele só não foi linchado graças às seguranças de lá do metrô, que deteram ele em uma sala. E no momento que ele foi detido, conseguiram localizar na bolsa dele outros aparelhos celulares, outros chips. A polícia militar foi acionada e levou vítima e suspeito para a central de plantões. Lá, os PMs entraram em contato com outra vítima, esta dona de casa de 32 anos. Ela foi furtada no momento em que entrava no metrô, na estação Afogados. Estava com a minha bebê de oito meses e eu estava com duas sacolas, a bolsa dela e duas sacolas pesadas. No outro braço. Eu estava mexendo no meu telefone, porque eu estava falando no zap com uma amiga. Eu estava mexendo. Eu acredito que ele estava me olhando já de longe. E isso quando o metrô vinha, já tinha muita gente. Quando o metrô vinha, eu coloquei o celular dentro da bolsa da minha menina. De lado, da bolsa, de lado. E isso quando eu entrei, que eu me sentei, que eu fui pegar o telefone de volta, já não vi mais. Eu nem senti quando ele pegou. Aí eu cheguei cá, minha menina falou, ô mãe, já estou sabendo que teu telefone foi roubado. Eu falei, como? A moça me ligou, a moça me ligou agorinha, disse que teu telefone está no bairro, vai estar com teu telefone na estação do bairro, vai lá pegar. Na mesma hora, eu retornei o telefone da moça, ela disse que tinha pegado o indivíduo que furtou meu telefone de outra moça também, e eu fosse lá pegar. As mulheres utilizam o sistema de integração diariamente. Para elas, a superlotação, tanto no metrô quanto no ônibus, facilita a ação dos criminosos. Eu já fui assaltada dentro do metrô, um furto semelhante. Foi na Joana Bezerra. E às vezes a gente nem se dá conta na hora, né? Tinha muita gente, eu deixei para entrar por último. Todo mundo entrou, eu deixei todo mundo entrar, porque estava saindo muita gente. Se eu fosse entrar, ia me empurrar, sempre acontece isso. Para não acontecer um acidente, eu sempre entro por último. Eu fui a última pessoa a entrar. A última. Mesmo assim, fui eu no sentido.